. Luana Piovani faz desabafo sobre relacionamento aberto, seria piranha. . Luana Piovani é uma mulher muito verdadeira, sempre com uma resposta na ponta da língua. . Em um post feito em sua conta no Instagram, nesta sexta, 01 de dezembro, a famosa desabafou sobre relacionamento aberto e disse que jamais se submeteria a isso. . . Mas fofocalizando tenta aproximar o público e apresenta novidade no programa. . Não dava conta, não. . . Para começar, eu ia ser a mais piranha do mundo. . . . De que adianta você estar casada, se está solteira? Eu não sei fazer conta que não é matemática. . . Sou racional, virginiana, com regras. . . . Eu funciono melhor assim, justificou a loira. . . . Vale lembrar que a famosa é casada com Pedro Scooby há seis anos. . . O surfista é 12 anos mais jovem e tem três filhos com ela. . . Luana Piovanni detona Rodrigo e Hubert, uma mentira. . . Quem conhece a atriz Luana Piovanni sabe que ela não tem papas na língua. . . Prova disso é que a famosa foi a entrevistada da rádio Jovem Pan, nesta última quinta-feira, 30 de novembro, e, durante o bate-papo, ela foi questionado se o marido, Pedro Scooby é um homão da PayDollar, como Rodrigo Hubert. . 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 Isso se chama milhões investindo em uma propaganda, para passar no intervalo da novela e para vocês acreditarem, destacou E continuou, o mão da P e dólar é outra coisa É um cara que está do seu lado, que fala que você é bonita, que não exige quatro horas de academia por dia Questionada sobre a quase candidatura de Luciano Uca à presidência do Brasil, Luana opinou Aí, gente! Acho constrangedor Acho um devaneio total, disse Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho